Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do seu Android e hoje trazendo para vocês um top 10 com os melhores módulos do Exposed Framework. Ah, eu não sei o que é o Exposed. Beleza, aqui na descrição tem um link para você ver o que é o Exposed, o que é, como ele funciona e ver outros vídeos também que nós já fizemos sobre módulos do Exposed Framework. Antes que você pense que faltou um ou outro, nós não vamos citar aqui nesse top 10 módulos que nós já falamos, senão ficaria muito repetitivo. Então vai ter apenas módulos não testados ainda, até o momento. Então vamos colocar novos que tenham alguma utilidade. O Exposed Framework tem uma série de módulos que podem fazer inúmeras modificações no seu aparelho. Igual aqui mesmo, podem ver que ali em cima está verde. Tem meu nome aqui, está verde. Tem várias e várias modificações que eu posso fazer. Mas nesse top 10 eu estou trazendo para vocês eu e o Gibson, que trouxe aí para nós o texto, é todo dele. Então essas modificações serão apenas com módulos que nós ainda não utilizamos. Então vem comigo e vamos acompanhar esse top 10 aí que está fera. Vamos aqui então abrir o primeiro módulo que eu quero apresentar para vocês. É o Clock Color Changer. O que ele faz? Esse módulo aqui, ele não tem uma interface de usuário aprimorada nem nada disso. O que ele apresenta aqui? A cor do seu relógio, como vocês podem ver aqui em cima, vai ficar diferente quando você tiver uma boa conexão com a internet. E ela vai ficar normal quando você não tiver conexão nenhuma com a internet. Então vou mostrar aqui para vocês. Ele está verde aqui. Se eu mudar aqui rapidamente, mudar para o modo avião, ele vai ficar normal. Deixa só ele... Viu aqui? Ele já alterou para o modo normal. Então se você quer saber de forma rápida e fácil como que está a velocidade da sua internet, você pode utilizar esse módulo e ele vai deixar o relógio verde. Aqui o relógio está no centro, mas isso foi uma configuração que eu fiz e o nome aqui do lado não é com este módulo. Então esse daqui serve para colocar o relógio aqui de uma cor diferente quando tiver boa internet. Este outro módulo é o Kids Mod. O que ele faz? O Kids Mod é para você deixar o seu celular de uma forma bloqueada, né? Não totalmente bloqueada, mas você vai deixar apenas para a criança utilizar alguns aplicativos ou alguns jogos. Muitos pais podem passar por isso daí. Ou para você mesmo que não quer que sua namorada veja alguma coisa. Ou para o seu amigo chato. Então, isso basta você vir aqui, ativar o Kids Mod, né? Você vai configurar aqui, Kids Application. Você vem aqui, certo? Aqui. E vai configurar quais são os aplicativos que vai abrir no Kids Mod aqui. Então, certo? Vamos lá. Eu já configurei aqui. Quando você clica aqui, ele pede para selecionar qual aplicativo você quer abrir. Aqui, certo? Daí você ativa, ele fica assim, ó. Você consegue acessar esse daqui sem senha, sem nada. Se você quiser desbloquear, aí vai ter que colocar a sua senha normal. Este outro módulo aqui é o Multi Users. Como que ele funciona? Para que ele serve? Ele serve para você configurar perfis no seu aparelho, né? Como vocês podem ver aqui, ele tem dois perfis aqui. O meu, o meu nome aqui e um novo perfil que eu não renomeei. Como que funciona? No perfil aqui, eu posso configurar como administrador ou apenas como usuário convidado. E neste caso, eu posso bloquear várias e várias aplicações. Então, eu venho aqui, ó. Manage Users. Eu vou deixar ali para troca, né? Então, aqui tem outro perfil. Tanto eu posso adicionar vários, né? Quanto eu posso excluir o que já tem aqui. Então, aqui eu venho em Configurar, Perfil Restrito. E daí eu posso renomear. E aqui, também basta eu puxar para o lado, eu vou deixar a pessoa ter acesso a este aplicativo. Como que funciona? Se você bloquear o seu aparelho e desbloquear, ele já vai pedir aqui em cima, ó. Qual usuário que você quer logar. Se você clicar no perfil diferente, ele vai carregar normal o aparelho e vai abrir apenas o que você permitiu aqui. Ó, tá vendo? Ele permite apenas o que você quer que ele abra, no caso. Esse módulo aqui, que vocês estão vendo, é o Screen Off Animations. Bom, como o próprio nome dele já diz, você vai configurar animações a hora que o seu aparelho desligar. Então, aqui você pode vir aqui em Screen Off ou Screen On. Assim que a tela ligar ou desligar, ela vai criar um tipo de animação. Então, você pode clicar aqui e escolher várias e várias animações. Eu vou escolher essa daqui, ó. CRT. Ele mostra como funciona. Diminuir gradualmente. TV queimando. Ele mostra várias e várias, né? Você pode selecionar. No meu caso, eu selecionei essa daqui, ó. Como se fosse o CRT. E na hora de ligar, ele dá essa piscadinha. É bem interessante. E é um aplicativo mais pra você personalizar. Deixar o seu aparelho mais interessante. Desligar a tela da forma que você achar melhor. Este aqui já é um módulo bem mais completo. É o One Hand Kit. Como que ele funciona? Você pode fazer aqui modificações na Status Bar. No som do seu aparelho. Na Lock Screen. No sistema. No aparelho. No próprio fone. Quando você estiver ligando. E tem aqui outras configurações avançadas. Que é para remover anúncios. Então aqui. Vou abrir aqui. Na Status Bar. Você pode mudar a posição do relógio. Colocar ele no centro. Mudar aqui. Ligar o círculo da bateria. Tudo isso você pode fazer. Como vocês podem ver. Não está alterando aqui. O que eu estou clicando. Por que? Sempre que você faz uma modificação dessa dentro do módulo. Você tem que reiniciar. Mas o One Hand Exposed. O One Hand Kit. Ele tem essa opção. Que você vai modificando. Pode modificar aqui também a Lock Screen. Ativar algumas coisas. Que funciona muito bem. E você pode deixar cada vez mais interessante o seu uso. Este daqui é o XBlets Tools. É o nome mais interessante também. É o nome mais complexo. Mas com ele você ativa funções. Como essa daqui. De arrastar para o lado. Cadê? Opa. Não. Você tem funções aqui bem interessantes. De mudar também a Status Bar. Pode colocar texto customizado. Como eu coloquei o meu lá em cima. Vocês estão vendo. Tem aqui Ronde. E se eu colocar aqui diferente também. Deu ok. Depois assim que eu reiniciar. Ele já muda. Aqui em cima. Então é um aplicativo. Um módulo bem completo. Que conta com várias e várias funções. Você também pode modificar aqui embaixo. Colocar um plano de fundo aqui. Tudo isso vai ser possível com o XBlets Tools. É extremamente completo. Você pode configurar isso daqui também. Essa barra lateral aqui. Você pode colocar aplicativos aqui. Para acessar de uma forma bem rápida depois. Se você puxar aqui do lado. Pronto. Acessou os aplicativos que você quiser. Dessa forma. Aero aqui também. Muitos aparelhos tem sistema de controle por gestos. Mesmo sem você tocar na tela. Ou tocando na tela. Esse daqui é o Gesture Navigation. Você pode configurar várias e várias posições. Vários e vários gestos. Para você modificar e fazer o seu aparelho funcionar com alguns gestos. Tem alguns gestos que você configura aqui. Da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. E ele vai habilitar algumas funções. Um dos gestos que eu configurei. Como vocês podem ver ali. Deslizar para baixo. Se eu deslizar com dois dedos. Vamos deslizar aqui. Ele vem para o menu principal. Isso eu gostei bastante. Deixa eu ver aqui com os três dedos. Deslizar para a direita. Ligar para a direita é ligar a lanterna. Isso funciona. Se eu fizer o mesmo movimento. Ele desliga. Puxou aqui. Ele ativa. Fez o mesmo movimento. Ele desativa. Então isso é bem interessante. Você pode controlar vários e vários atalhos. Simplesmente fazendo gestos na tela do seu aparelho. Então esse com o Gesture Navigation. Você pode configurar tudo isso. Esse daqui é o Boot Manager. Para que ele serve? Bom, ele basicamente vai configurar os aplicativos. Que ligam ou não com o seu aparelho. Com o sistema Android. Quando você liga o seu aparelho. Ele vai ligar várias e várias funções. Vários e vários aplicativos. Junto com o sistema. Então você pode reduzir isso. Simplesmente vindo aqui. Abre ele. O Boot Manager. E ele vai já. Na lista de aplicativos. Você pode simplesmente clicar em cima. E marcar. Aqui ele já mostra aqui o recado. Selecione as aplicações que não devem ser executadas. Durante a inicialização do sistema. Então você clicou aqui. Marcou. Ele já não vai ligar com o sistema. Vai deixar mais rápido. Você ganha tempo enquanto o seu aparelho está ligando. Outro módulo que eu achei muito interessante. Que não possui interface de usuário. É para você utilizar aquela configuração do Google Camera. Para você utilizar os botões de volume. Como botão para câmera. Então esse módulo aqui. Que é o Google Can X. Basta você ativar ele. E utilizar a câmera. Você pode simplesmente. Colocou aqui. Apertou. Pronto. Ele tira foto. Tira quantas fotos você quiser. Então apenas segurando o botão volume. Já facilita bastante. É um processo que ajuda bastante. Eu gostei muito dessa função. Que o meu no caso é só tocar a tela. Mas nem sempre. Às vezes eu. Me posiciono melhor assim. Aperto aqui. Tiro as fotos. Com mais praticidade. Eu ajusto. No meu caso. Eu ajusto o foco aqui. E tiro com o botão de volume. Isso você pode configurar aí também no seu aparelho. Um outro módulo. Que também não tem. Interface de usuário. Mas que é. Extremamente interessante. Eu gostei muito dele. Foi o Swap Volume Case. Como que ele funciona? Esse daqui. Ele vai configurar os botões. Quando você está aqui. Nessa posição. Esse aqui é para aumentar. Esse aqui para diminuir. Mas se você utilizar nessa posição. Ele muda isso. Então para facilitar. Vamos abrir aqui um jogo. Quando você abre um jogo. Geralmente esse daqui abaixava o volume. E aqui. Ele aumentava. Não. Então aqui depois. Mesmo que você. Deixe aqui configurado. Com aquele módulo. Módulo. Com o módulo aqui do Swap Volume Case. Você pode. Apertar aqui. Ele vai aumentar sempre. E aqui. Reduzir o volume. Então. Esse é um outro módulo. Que eu gostei muito. Né. E que. Eu utilizo. São módulos que eu utilizo. Módulos que eu deixo aqui. O visual do meu aparelho. Mais interessante. Tem mais módulos. Tá. E eu vou fazer mais vídeos dele. Em breve. Espero que tenha gostado desse. Porque não são só esses. Os módulos do Expose. Tem muito. E muito mais. Então. Nós selecionamos agora. 10. Que nós testamos. Mostramos para vocês. As principais funcionalidades. E muito em breve. Faremos mais vídeos. Mostrando. Sempre uma seleção. De. Módulos do Expose. Que são úteis. No dia a dia. Porque assim. O módulo do Expose. Tem alguns. Que. É para ativar uma função específica. E um aparelho específico. Com versão do Android específica. Então. É muito difícil. Conseguir testar todos. Mas todos eles. Que eu consegui ver. Que funcionam. Mais que um aparelho. E mais que uma versão do Android. Eu vou testar. E vou fazer um vídeo. Mostrando para vocês. As principais funcionalidades dele. Beleza galera. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Desse top 10. Não se esqueça. De deixar o seu gostei. Aqui embaixo. Se inscrever no canal. E compartilhar com a galera. Beleza. Falou galera. Até a próxima. Fui.